Olá, bom dia e boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja vendo essa videoaula pela televisão ou pelo canal no YouTube, eu desejo que vocês sejam bem-vindos e sintam-se à vontade, se estão mais satisfeitos em participar de mais uma videoaula, de estar aqui para aprender, de saber mais informações importantes, interessantes, que vão contribuir para a continuidade dos estudos de vocês, mesmo que a gente esteja assim, não é, distantes, vocês assistindo aula de casa, através aí dos aparatos tecnológicos que vocês têm à sua disposição, mas o que a PRO deseja é que a aula seja produtiva, que as informações, as orientações que a PRO passe aqui sejam realmente aí utilizadas por vocês. E aí, a gente vai saber sobre o que nós estudaremos hoje, tá certo? São informações aí que eu acredito que vão ajudar, que vão complementar, informações que você já tem aí no dia a dia de vocês, mas que eu acredito que vai complementar. É sobre um assunto aí que a gente vem falando, a gente vem vendo já nos meios de comunicação e nos estudos também, porque é muito importante saber sobre o que nós vamos estudar. Essa videoaula de agora, gente, ela é de matemática e ciências naturais. E aí nós vamos estudar sobre, olha só, show coronavírus. A Plano falou que aí era uma atividade, né, que era um conteúdo, né, uma informação que você já vem vindo, assim, ouvindo informações a respeito já tem um tempinho aí, né? Os meios de comunicação o tempo inteiro falam dos números do Covid-19, falam sobre o coronavírus, traz informações sobre como a gente pode se prevenir em relação a esse vírus, quais os cuidados que nós temos que ter em nosso dia a dia, quais as recomendações, seja a Organização Mundial de Saúde, seja os governantes, né, colocam aí através dos decretos, das leis, das determinações, para que a população siga e consiga se proteger ao máximo aí da doença trazida pelo coronavírus. E a gente observa que essas ações, né, para se defender dessa doença que tem aí atingido e feito várias e várias vítimas há mais de um ano, são inúmeras. Algumas eu tenho certeza que a gente vai carregar para a nossa vida, não é? E mesmo que o coronavírus aí, ele passe, né, todo esse perigo que chegando agora as vacinas e os números aí de mortes, de pessoas internadas diminuam, existem hábitos que nós adquirimos no decorrer dessa pandemia, que nós vamos levar para a nossa vida, porque eles nos ajudam em relação a outras doenças também, em relação à prevenção de outras doenças, não só a Covid-19. E há para trás a imagem aí desse vírus, né, que faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, que mudou a nossa forma de fazer diversas coisas, de estudar, por exemplo, há mais de um ano, né? Desde o ano passado, nós vimos aí os nossos hábitos serem alterados por conta aí do coronavírus, trazendo para a gente aí doença, essa doença, o Covid-19, trazendo muitas notícias ruins, trazendo muitas modificações na forma de nós agirmos e lidarmos aí, principalmente nas questões de higiene e de também de contato pessoal, né, de contato na relação pessoal aí com as pessoas da família e com as pessoas que estão aí também ao nosso redor. E aí, para falar do coronavírus, é importante a gente entender o que é a Covid-19. Às vezes a gente até confunde, fala coronavírus, Covid-19, mas aí, ó, coronavírus é o nome do vírus, não é? É o nome aí do vírus que traz a doença, o nome da doença foi colocado aí como Covid-19. E o que é a Covid-19? A Covid-19 é uma doença infecciosa causada pelo novo coronavírus, e aí tem o nome, né, o nome certinho aí desse vírus, do coronavírus, que é o SARS-CoV-2. E tem como principais sintomas febre, cansaço e toxiceca. Então, por que fala assim do novo coronavírus? Porque o vírus do coronavírus era um vírus que já existia, já tinha se manifestado. Então, ele surge como uma modificação, porque os vírus possuem essa possibilidade, essa capacidade de alteração, e aí nessa alteração traz agora, né, esse novo modelo traz agora a doença Covid-19. E aí a maioria das pessoas, cerca aí de 80%, se recupera da doença sem precisar de tratamento hospitalar. Algumas pessoas até adquirem a doença e nem percebem, né, ficaram doentes. As pessoas idosas e as que têm outras condições de saúde, como pressão alta, problemas cardíacos e do pulmão, diabetes ou câncer, têm maior risco de ficarem gravemente doentes. No entanto, qualquer pessoa pode pegar a Covid-19 e ficar gravemente doente. Então, existem pessoas aí que têm uma possibilidade, que têm uma propensão de que a doença se tome conta do corpo, né, faça parte aí do corpo de uma forma mais grave, atingindo aí diversos órgãos e trazendo aí vários problemas e condições ruins de recuperação. E aí as pessoas que já têm algum problema de saúde, principalmente pressão alta, problemas cardíacos, já têm aí outras doenças, têm um risco maior de desenvolver a doença de forma grave. Mas o vírus, ele adquire modificações, né, no decorrer do tempo. E a gente tem visto aí que, na verdade, é algo que a gente não pode saber. Porque muitas pessoas que não possuem aí doenças prévias nenhuma, desenvolveram a forma grave da doença também. Então, não existe a pessoa dizer, eu não vou pegar a doença de forma grave, porque é algo que a gente não consegue, de certa forma, prever. Existe uma possibilidade maior de desenvolver a forma grave para aquelas pessoas que já têm as chamadas comorbidades. Mas qualquer pessoa, mesmo sem comorbidade, pode desenvolver a forma grave da doença e ter dificuldades na recuperação, precisando, inclusive, aí de aparelhos para ajudar na respiração, né, porque o pulmão é um dos principais órgãos aí comprometidos quando a gente fala aí da Covid-19. E aí, em 11 de março de 2020, a Covid-19 foi caracterizada pela OMS, que significa Organização Mundial de Saúde, como uma pandemia. E quando a gente fala em pandemia, a gente está falando aí uma doença que está causando problemas, dificuldades, né, está aí trazendo dificuldades na saúde de todas as pessoas do mundo inteiro. Por isso que chama pandemia. Então, a Covid-19 é uma doença que atualmente não atinge somente o Brasil. Surgiu lá na China e se espalhou por todos os países. E já que a gente falou aí da OMS, da Organização Mundial de Saúde, é muito importante a gente entender, então, o que é ter saúde. Ter saúde aí é só não ter doença, não ter a Covid ou não ter qualquer outra doença. Segundo a Organização Mundial de Saúde, ter saúde não significa só não ter nenhuma doença, né? O conceito de saúde é muito mais do que não estar doente. Ter saúde aí, ó, abrange aspectos como o bem-estar físico, o bem-estar social, o bem-estar mental. Então, envolve aí diversas atividades que as pessoas precisam desenvolver, precisam fazer no seu dia a dia para que sejam realmente saudáveis. Então, não basta só não estar doente. É preciso também estar aí com o seu desenvolvimento emocional, mental, físico, de forma completa, se desenvolvendo também de forma boa, de forma positiva. E aí a gente não pode esquecer que entre essas ações e entre esses hábitos necessários para o desenvolvimento completo da saúde, do ser humano saudável, existe um ato aí, existe uma ação ou ações que o ser humano desempenha no seu dia a dia, muito importante, que vai contribuir de forma muito importante para que o ser humano tenha saúde, que é a higiene. Então, é muito difícil a gente pensar em saúde e não pensar em hábitos de higiene. E o próprio coronavírus trouxe esse repensar e essa reflexão para a gente, porque a gente observou que uma das principais ações relacionadas à prevenção do vírus é justamente o hábito de lavar as mãos, de higienizar os alimentos, os produtos que a gente traz da rua, de passar o álcool em gel, de utilizar os desinfetantes. Então, todos esses aí hábitos de higiene que tiveram de ser aí complementados, que tiveram de participar mais ativamente da nossa vida, do nosso dia a dia, para que a gente não ficasse doente. E aí é o que a PRO fala, né? São hábitos que foram colocados de forma mais prática, de forma mais presente em nossa vida e que, independente de coronavírus, independente de COVID-19, nós precisamos levar, entre todos os hábitos que a gente já tem, para o resto da vida, independente aí de passar a pandemia ou não. Porque ter higiene, higienizar as nossas mãos, o nosso corpo, higienizar os produtos, faz com que a gente se livre, não só aí da COVID-19, como também de outras doenças que fazem mal aí para o nosso corpo. E aí é importante a gente entender o que é a higiene, né? E aí a PRO traz o significado de higiene, tal qual ele aparece lá no dicionário. E aí diz assim, higiene, conjunto de meios e regras que procuram garantir o bem-estar físico e mental, prevenindo a doença. Aceio, limpeza, precaução contra as doenças. Então a higiene, ela traz um conceito que coloca aí em ações muito mais amplas do que a limpeza, não é? Quando a gente fala em bem-estar físico e mental, a gente fala também de outras ações que fazem parte aí do processo de se sentir limpo, de nos prevenir, de nos aceiar, né? Ter a limpeza presente na nossa vida. Inclusive coisas que a gente convire, que a gente assiste, que a gente vê, que a gente sente, estão também relacionados a esse processo de limpeza que precisamos ter como ação prática em nossa vida. E aí a higiene, ela pode ser dividida em três tipos. Nós temos a higiene individual, que corresponde aí às ações desenvolvidas por nós, né? No nosso banho, escovar os dentes, cortar as unhas, pentear o cabelo, lavar as mãos quando necessário. Então são ações, são práticas realizadas pelo próprio indivíduo. A higiene pode ser também coletiva, que estão relacionadas àquelas ações que acontecem nos grupos, nos ambientes sociais que frequentamos. Então a higiene da nossa casa, limpando ali tudo que está à nossa volta. A higiene, por exemplo, do espaço escolar, do ambiente da escola, também é higiene coletiva, porque faz parte aí das ações relacionadas à limpeza, ao asseio de ambientes, de espaços sociais que envolvem aí mais de uma pessoa. E temos também a higiene social ou pública, que aí já está relacionada aos serviços públicos, que muitas vezes os governantes é quem tem esse dever de fazer pela cidade ou pela comunidade. Então está relacionada aí à coleta de lixo, ao tratamento de esgoto e outras ações em prol da higiene, campanhas, fornecimento de materiais de higiene para a escola, para as crianças, para um grupo de moradores de um bairro, também estão relacionados aí à questão de higiene social ou pública. E aí, para complementar, a gente vai agora assistir a um vídeo chamado aí, ó, higiene corporal para crianças, hábitos de higiene, tomar banho, lavar as mãos e rosto. E a gente vai observar o quanto a higiene individual, o quanto a higiene é corporal, corporal é importante, aí, ó, na proteção, na prevenção de doenças e na promoção da saúde. Tá certo? Vamos assistir. Smile and Learn Oi, gente! Bem-vindos ao novo vídeo do meu canal. Outro dia, aprendemos a lavar as mãos do jeito certo. Hoje vamos aprender sobre hábitos de higiene. O primeiro que vocês têm que saber é que a higiene corporal é... Jura? Um jogo de basquete? Agora? Eu estava gravando um vídeo para o meu canal, mas não tem problema, mas depois eu continuo. Nos vemos na quadra em cinco minutos. Gente, tinha me esquecido que tinha um jogo de basquete. Daqui a pouco eu volto. Já estou aqui. Nós ganhamos. Bom, como eu estava dizendo, os hábitos de higiene são rotinas para limpar e cuidar do nosso corpo. Assim, conseguimos ficar saudáveis. Um dos hábitos mais importantes é tomar banho pelo menos uma vez por dia, principalmente depois de fazer esporte. Eu soei muito no jogo, então eu vou tomar um bom banho. Agora, vamos colocar a roupa suja para lavar. Cesta! Começamos lavando a cabeça. Colocamos um pouco de shampoo na palma da mão e esfregamos no cabelo molhado. depois de um segundo, enxaguamos para tirar a espuma. Depois, lavamos o corpo. O ideal é colocar um pouco de sabonete numa esponja e esfregar bem todas as partes do corpo. Enquanto nos ensabuamos, a melhor coisa é desligar o chuveiro para economizar água. Quando acabarmos, ligamos o chuveiro para nos enxaguarmos e tirar todo o sabão. Que banho gostoso! Agora, tem que secar bem todo o corpo com uma toalha seca e limpa. Daqui a pouco, eu volto para continuar falando sobre higiene corporal. Já estou pronto! Coloquei roupa limpa, sequei e penteei o cabelo. Muito melhor, né? Outro hábito de higiene é ter as unhas curtas e limpas. Tem que cortar com uma tesourinha ou um cortador de unhas quando estiverem compridas. Não vale roer as unhas. Está na mesa! Estão me chamando para jantar. Eu vou lavar bem as mãos antes de sentar à mesa. Aprenda como fazer isso no vídeo do meu canal sobre como lavar as mãos. Até já! Outro hábito de higiene é escovar os dentes depois de cada refeição. Escovar os dentes é muito importante para cuidar da nossa boca e evitar as cáries. O último hábito de higiene do qual vamos falar hoje é lavar o rosto. Antes de dormir temos que lavar o rosto. Ah, e também no dia seguinte quando acordamos também devemos repetir este hábito de higiene. Que dia! Vamos relembrar os hábitos de higiene? É importante tomar banho uma vez por dia principalmente depois de fazer esporte. Depois de tomar banho colocamos roupa limpa e penteamos o cabelo. É importante ter as unhas curtas e limpas. Antes de comer temos que lavar as mãos. Depois de cada refeição é necessário escovar os dentes. Quando acordamos e antes de dormir temos que lavar o rosto. Isso é tudo, pessoal. Ai! Nos vemos no próximo vídeo. Então como a gente observou no vídeo, não é? Várias ações no nosso dia a dia no nosso cotidiano ações que dependem aí da nossa higiene pessoal da nossa higiene individual vai nos proporcionar saúde. Vai nos proporcionar estarmos mais próximos ali dos itens, né? Que fazem com que a nossa saúde esteja presente no nosso corpo na condição em que a gente está vivendo. E aí existem algumas ações relacionadas aí aos hábitos de higiene direcionados aí ao coronavírus, à prevenção da COVID-19. E a Pro traz aí essa imagem para a gente observar algumas ações que nós já estamos fazendo aí há mais de um ano, mas é bem importante a gente estar lembrando, né? Que a gente observar como essas ações elas precisam ser praticadas independente aí dos números estarem diminuindo, da vacina ter aparecido. São ações que a gente precisa manter, não pode esquecer, né? Manter o foco, manter em prática ainda todos os dias. Então, olhem só, coronavírus, como se prevenir? Então, assim, entre os hábitos a gente pode citar. Lavar as mãos frequentemente com água e sabão. E é bem interessante observar que essa forma de lavar a mão não pode ser aí de qualquer jeito, não é? Tem a forma correta. usar álcool em gel quando a gente não tiver possibilidade principalmente de lavar as mãos aí com sabão. A gente pode utilizar o álcool em gel para fazer essa higienização. Lembrando aí que esse álcool tem que ser um álcool aí a 70%, né? Uma quantidade de água aí que é colocada nessa quantidade a 70% de álcool para que as condições do álcool, né? Não é qualquer tipo de álcool para que esse álcool realmente aí faça a função de matar os vírus e realmente higienizar aí as nossas mãos e também objetos que a gente tem contato. Evitar tocar nos olhos, nariz e boca, né? Principalmente se a gente não tiver ainda higienizado as mãos porque esses meios aí são os meios onde os vírus vão fazer de entrada para o nosso corpo. Evitar contato próximo com pessoas doentes então a não ser que a gente não saiba mas se a gente sabe que alguém tem algum sintoma que apresenta aí alguma manifestação de que pode estar doente é melhor a gente evitar o contato. Ficar em casa quando estiver doente essa informação é muito importante aí para as pessoas que já estão aí diagnosticadas com a doença ou aquelas que não têm diagnóstico mas que apresentam alguns sintomas. cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com o lixo de papel e depois jogar no lixo limpar e desinfetar objetos e superfícies tocadas com frequência. Então a gente precisa partir aí também para a higienização do ambiente e dos objetos que nós temos contato. Então a Pró falou aí da ação do lavar as mãos e agora você sabe lavar as mãos corretamente a Pró vai dar algumas dicas aqui de como a gente lava as mãos de forma correta. Passo 1 molhe as mãos e os pulsos com água corrente. Passo 2 aplique sabão suficiente para cobrir as mãos e os pulsos molhados. 3 esfregue todas as superfícies incluindo as costas das mãos entre os dedos e as unhas por pelo menos 20 segundos. 4 enxague abundantemente com água corrente e 5 seque as mãos com pano limpo ou toalha de uso individual. Lave as mãos frequentemente principalmente antes de comer depois de assuar o nariz tossir ou espirrar e depois de ter ido ao banheiro. Se água e sabão não estiverem prontamente disponíveis use um desinfetante para as mãos a base de álcool com pelo menos 70% de álcool. E olhem que sou. No Brasil as vendas de produtos de higiene cresceram 9,4% em 2020 comparado a 2019. Principalmente de sabonetes de cremes e loções. E todas as classes sociais no país compraram mais esses itens. Então isso se deve principalmente aos novos hábitos que foram sendo adquiridos em decorrer da pandemia. A gente observou quantas ações do nosso cotidiano foram mudadas conforme as nossas necessidades de higienizar o nosso corpo as nossas mãos a nossa casa os objetos e isso interferiu nas ações econômicas isso influenciou na economia quando se fala na aquisição na compra dos produtos de limpeza e também produtos relacionados à higiene pessoal como sabonetes cremes e loções. Então olha só observando aí os produtos as compras dos produtos de limpeza que vem sendo feitos num número maior pelas famílias há para trás desse desafio para a gente observar. Vamos observar os preços dos produtos ao lado quanto custará para uma família comprar todos eles então a gente vai começar identificando os preços os valores de cada produto então olhem só esse aqui R$5,95 R$7,23 R$10 R$8,90 R$3,50 e aqui R$8 como é que é a pergunta quanto custará para uma família comprar todos eles então o que a gente precisa saber o que a gente precisa fazer para encontrar a resposta precisamos aí fazer uma operação e nesse caso aí vai ser a adição onde a gente vai somar a gente vai juntar todos os valores e aí tem uma preocupação bem importante na hora de fazer de armar de colocar esses números aí no algoritmo da adição colocando os números de forma organizada se uma pontinha de mais se na adição com números aí que não possuem vírgula a gente já precisa entender essa organização colocando unidade embaixo de unidade dezena embaixo de dezena quando a gente está falando de números decimais que são os números que apresentam vírgula nós precisamos ter também a atenção de colocar a vírgula embaixo da vírgula e assim a proorganizar os números de forma a encontrar o resultado então vamos lá somando os números ó zero mais zero zero mais zero zero cinco mais três oito a gente vai agora para a próxima fileira vamos lá zero mais nove 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 mais cinco nove nove mais cinco quatorze quatorze mais nove vinte e três vinte e três mais dois vinte e cinco vinte e cinco mais zero vinte e cinco a mesma coisa a gente não pode colocar o vinte e cinco inteiro ainda tem outros números né para serem somados então a gente coloca o cinco e aí o dois vai para a próxima fileira ser somada então o dois está aqui em cima dois mais zero dois dois mais oito dez dez mais três treze treze mais cinco dezoito dezoito mais sete vinte e cinco vinte e cinco mais oito trinta e três novamente a gente não pode colocar o trinta e três inteiro então a gente coloca o número que representa a unidade que é um três e o outro três sobe para a próxima fileira ser somada então ficou aqui três três mais um quatro não tem mais nenhum outro número para eu juntar para eu somar então a resposta quatro qual é o resultado olha só quarenta e três e cinquenta e oito quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos então a família aí para comprar todos esses produtos vai gastar esse valor quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos e se a família resolvesse comprar tudo em dobro quanto gastaria então se fosse comprar tudo em dobro é interessante a gente observar aí que os preços de cada produto continua o mesmo a conta né para calcular os produtos aí a profeza mesma conta estão vendo e deu o mesmo valor quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos mas aí existe um outro cálculo para ser feito porque aí está falando que ela precisa comprar em dobro e comprar em dobro a gente já entende que é comprar duas vezes então eu posso fazer a conta de duas formas eu posso juntar quarenta e três e cinquenta e oito mais quarenta e três e cinquenta e oito lembrando aí da organização dos números em vírgula embaixo de vírgula e encontrar o valor aí de oitenta e sete e dezesseis ou eu posso pegar o valor de quarenta e três e cinquenta e oito e multiplicar por dois e aí eu já faço um processo diferente porque nessa conta aqui é uma conta de multiplicação não mais de adição então na conta de adição a gente faz oito mais oito dezesseis eu não posso colocar os dezesseis inteiros então eu coloco seis e o um vai para a próxima fileira um mais cinco seis seis mais cinco onze novamente coloco apenas o um e o outro um ele vai para a próxima fileira um mais três quatro quatro mais três sete e agora quatro mais quatro oito e na multiplicação eu faço o seguinte coloquei o valor né os valores que eu vou executar a multiplicação e agora esse número dois eu vou multiplicar por todos os números que estão aí ó na parte superior então eu começo multiplicando sempre pelo lado direito duas vezes oito dezesseis não posso colocar o dezesseis inteiro então coloco seis e um vai para o próximo número duas vezes cinco dez dez mais um onze coloco um e o outro um vai para o próximo número duas vezes três seis seis mais um é igual a sete e duas vezes quatro oito e a vírgula aí eu observo aqui ó no número de cima conto quantas quantas casas quantos números tem depois da vírgula um dois né e aí eu conto vindo da direita para a esquerda também dois números e coloco a vírgula então eu vou saber a localização observando isso observamos então que as formas de fazer aqui o cálculo foram diferentes mas os resultados foram iguais para comprar esses produtos em dobro a família vai gastar oitenta e sete reais e dezesseis centavos e aí a mesma família pagará a compra com uma nota de cinquenta reais quanto receberá de troco olhem só os mesmos valores a mesma conta e aí ela tem cinquenta reais e precisa diminuir o valor gasto que é quarenta e três e cinquenta e oito então aqui a gente observa já a subtração mas para fazer essa conta você pode utilizar a calculadora digitando os números e encontrando prontamente o resultado que é seis reais e quarenta e dois centavos e agora é com você dê continuidade a aula e fique de olho na atividade que a sua própria professor preparou tchau tchau e aí e aí e aí Obrigado.